Campina Grande recebe hoje o espetáculo Chico Buarque, Um Outro Olhar. O show cênico-musical traz releituras atualizadas das canções de Chico Buarque. A montagem que une teatro e dança é do Nuz Duo de São Paulo. Todos os tremores me vieram agitar, que todos os ardores me vieram agitar. O Nuz Duo surgiu em 2018, após uma necessidade nossa, minha, e da Marce Porena, que é minha parceira, de transformação artística. Ou seja, a gente tinha uma necessidade muito grande de trazer novos elementos, agregar novos elementos para dentro do nosso trabalho musical, pois a gente sempre seguia uma linha mais tradicional da MPB. E a gente estava pulsando uma necessidade de trazer elementos mais contemporâneos e utilizar dentro do trabalho a tecnologia. Então nós tiramos essa roupa da tradição da música brasileira e trouxemos esses elementos agregando uma sonoridade diferente, uma sonoridade mais eletrônica e mais atualizada, mais pop. O projeto Chico Buarque Um Outro Olhar surgiu praticamente junto com a criação do Nuz, a nossa necessidade artística de agregar elementos novos. E Chico Buarque Um Outro Olhar surge com uma ideia da Marce de querer fazer o trabalho do Chico Buarque. E aí eu falei, vamos fazer sim Chico Buarque, lógico, mas vamos fazer o Chico Buarque diferente. Marques foi o responsável pela direção musical, pelos arranjos e toca guitarra em cena. E eu pela direção do espetáculo. Canto e também como sou atriz, aproveito a minha veia teatral e trago elementos do teatro para dentro do show. Em alguns momentos, Marques também contracenou comigo. É isso, a gente chama de show espetáculo. Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. O show Chico Buarque Um Outro Olhar se divide em dois atos. No primeiro ato, nós trazemos as canções do Chico de uma forma mais dançante, mais pop. Elas são o meu amor, tatuagem, folhetim. E no segundo ato, nós trazemos de uma forma mais intimista. As vitrines, o te amo, o que será, cálice e algumas outras que nós vamos guardar segredo. Sou batida, sou santa na vida. E sou bem mentira para os carinhos teus. É a primeira vez que a gente se apresenta em Campina Grande e o Nordeste é a nossa casa. Nós amamos o Nordeste. Já estivemos na Paraíba. Já estivemos. Mas estivemos duas vezes em João Pessoa. E agora em Campina Grande é a primeira vez. A expectativa é que o público compareça. E como a gente fala, esse show é feito com muito amor, não é, Marce? Com muita dedicação. E a gente quer trocar esse amor com vocês. E a gente espera que todo mundo compareça e que seja uma noite de muita felicidade. E muito Chico Buarque. Na veia. Na veia. De Holanda e na veia. Isso. É isso. Vai ser ótimo, gente. E aqui, eu estou passando, eu estou cantando, sem mais, nem porquê.